Paulinho, Paulinho, aí mano, pega um C velho, ninguém vai vir, ninguém vai ver, só mais um, é só mais um Bom dia galera, mano, tamo aqui no posto e hoje vai ter rolê pra Axis, mano, eu vou levar o Paulinho velho Paulinho vai lá conhecer a Axis, já tá tomando monstro, já tá assistindo no Sinaloa, esquadrão flash velho Vou tentar dar uma camuradinha, nos pneus Pô, a gente tá indo de carro porque, na real, a gente é de moto, mano, mas tá, ó o tempo como que tá, velho Tava uma chuvinha já foda Logo cedo, velho, a gente acordou e já tava puta chuva, velho Aí nem ia rolar, velho, aí de moto Então vamos de carro mesmo E vamos curtir esse vlog de hoje, vocês pediram lá no meu Instagram, velho, um vlog da viagem, né, hoje, pra Axis Então hoje vocês vão ver tudo, mano, como é que é lá, como é que é o jeito que a gente chega Como é que o pessoal, a gente boa lá, vocês vão curtir, velho Vamos ver o que a gente pode mostrar da fábrica pra vocês Porque tem coisa nova na fábrica que eu ainda não posso contar Vão ser, vai ter um processo novo nos capacetes aqui que vocês vão curtir, mano Tchau logo essa vinheta, meu irmão Vinheta, meu irmão Vinheta, meu irmão Cheguei! 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 A janela do marketing fica aberta Eu tenho certeza que eu sabia Parado Na frente do carro da Thay É isso aí, Thay? Vinheta, meu irmão Vinheta, meu irmão Caralho Eu sou assombrada aqui na Axis Fábrica do sonho Vinheta, meu irmão 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 Vinheta, você chorou? Vinheta, meu irmão Vinheta, meu irmão Vinheta, meu irmão O seu tá aqui, ó. Ai, olha, olha. Hoje tem, ó. Olha, poço de trabalho. Ó, o que que tá escrito aí? Dai. Ah, achei que era uma brincadinha. Não, acho que não. Deixei presente para o Rafael. Gente, hoje eu não trouxe comida. É, acho que não. É. Culpa da Dai. Culpa minha. Ela falou pra eu vim de moto, vim de moto, vim de moto, vim de moto. Aí hoje tava chovendo. Gente, lá. Tava preparado aí. Não é verdade? Não. E aí eu tô falando. É verdade, sim. É verdade, sim. Mas era pra ter passado pegar alguma coisa. Ah, não. Ah, mas eu não ia ser de Minas. É, sim. Não é verdade. Não adianta. Eu fui pra Minas comer comendo. Eu já falei que eu fui pra Minas comer comendo. Fiz. Eu não me conforo com isso. Rafael levou o sepuntura errado, viu? Eu perguntei, eu perguntei pra vocês querem comer o que? Ai, a gente comia muita gordura. O próximo futuro em Minas, em Poços, vai ser com Paulinho. Não vai ser com Rafa. Vai ser lá na Nigga. Vai levar lá na Nigga. Não, eu já levei lá na Nigga já. Ah, é bom demais. Não vai levar de volta. Não vai levar de volta. Vai no Birosca. O Birosca é bom. Vai, abre aí. Ah, já posso abrir? Tá bom, gente. Ah, mas eu tô de olho ali, primeiro. Ó, achei lindo aqui. Não, nem ver. Então vamos ver ele lá, primeiro. Esse aqui, esse aqui é o do Paulinho? Ai, que louco. Ficou bonito esse Inzendai. Tinha mandado pro pessoal. É, Nard. Gostei. Bem bonito. Vamos ver. Ai, eu tô abrindo o capacete dos outros. Pode abrir, eu deixo. Eu tô com uma mão só. Dá aqui, Tio Granato. Vai, Paulinho. Hoje tem recebido... Aqui na Axis ainda. Tira ele. Tira ele. Tira ele em mãos. Ó. Ah, eu já gostei disso aqui, ó. É só Revo? É. Finalmente. Finalmente, recebeu a Revo. Nós estamos enrolando com essa Revo. O que você não tem noção? O que mais temos aqui? Ó, o Rafael derrubando tudo, velho. Não, a Revo já riscou tudo. Tem proteção anti-risco, anti-embaçante e contra-ragas UV. Ó. O que mais tem aqui, ó? Ah, esse aqui é o novo suporte da viseira Revo. Ele é mais fácil, ó. O jeito de fazer o encaixe aqui. Depois eu vou fazer um review pra vocês. Mostrar. As melhorias. Ó, vamos ver. Esse aqui eu acertei no... No Instagram da Axis, ó. Mostraram só assim, ó. Só bombinha, pessoal. Que capacete é esse? Quem é esse Pokémon? Nossa, a outra viseira. Ai, ai, ai. Ó o meu reflexo aqui, mano. Viseira em Arrevo, cara. Nossa, ficou bonito. Nossa, que lindo, velho, que ficou. E eu vou falar, eu vou colocar essa viseira no Eagle, no Independence. Vai ficar da hora. Vai. Confia. Confia que vai ficar bom. Ai, senhor, essa viseira é laranja. Eu já te disse, não vai combinar. Vai. Confia. Confia que vai. A cara dela de que não vai combinar. Vai, deixa comigo. Deixa comigo. E essa aqui, ela é azul. Quando eu falei que eu ia pôr viseira azul no capacete preto, ela falou que iria combinar também. E combinou. Preto, tudo combina, né? Então. Daí, tem algum aqui que não pode mostrar no vídeo que é spoiler? Olha. Aquele em cima da mesa ali é spoiler? Fica tranquilo. O pessoal não vai perceber. Mano, que eu achei lindo aqui a capacete. Fica tranquilo. Poder não pode, velho. Mas se você tá assistindo esse vídeo, já olha bem nos capacetes ali no filme. Já vai prestando atenção. Prestando atenção. Tem spoiler. Já pausa o vídeo e dá um zoom assim no celular. Põe o vídeo em câmera lá mesmo. É. Poxinho de trabalho. Você trabalha aqui? Eu trabalho aqui. Poxinho de trabalho de Dai Miguel, pra quem nunca conheceu. Muito obrigado. Vou fazer muito conteúdo com esse tipo de coisa. Vou fazer muitas fotos. Ó, então esse aqui agora é o lançamento que chegou agora, né? O carregamento novo dos Revenge 2. A gente já aqui vai fazer fotinhas na parede preta. Porque a gente não veio de moto, né? Por causa do tempo. Deixa eu ver esse aí. Nossa, esse é louco, hein, velho. Qual que é o nome desse, Dai? Tá aqui do lado, ó. Aqui atrás. Crono. Crono. E aqui eu tô com este nardo sensacional, velho. Olha isso. Mano, e esse capacete ficou incrível, mano. Olha essa cor. Nossa, tá animal, velho. Aqui, ó. Põe na parede preta ali. Ó, na hora que a gente faz as fotinhas. Nossa, vai ficar louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos fazer um tour pela fábrica? Não, eu vou tirar essa bota primeiro. Olha aqui, gente, ela tá maior que o Paulinho, velho. Nossa. Oi, Gui. Não, isso que ela tá no mais baixo ali ainda. É? Agora então nós vamos continuar aqui. Continuar não, né? Vamos fazer o tour com o Paulinho. Começar. Começar o tour pela fábrica dos sonhos. E a Dai falou que depois do tour vai dar uma camiseta dessa pra cada um aqui. Né? Não, eu vou tirar a minha mão. Olha aí, ó. Paulinho, essa é a fábrica dos sonhos. Tchau, tchau. Bom, eu vou tirar o tour. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí é o Tem. Vamos lá. É o Tem. Para o tour. Tem aí? É. É legal de trabalhar. Eles passam bem a alegria ali dentro Ó, aqui então, Paulinho Aqui já é o estoque, né, Dai? A gente tá aqui andando no estoque Eu só tô mostrando aqui o estoque E agora com vocês A fábrica dos sonhos Check! Check! A gente começa sempre o tour aqui atrás Aqui não pode mostrar Aqui é a área proibida A Axis é uma empresa Essa aqui é proibida? Não, de trás de mim aqui, ó Essa daqui atrás, ó Essa daqui atrás, ó Não posso mostrar Não tô mostrando, eu tô filmando aqui, ó Primeiro rolê, quem vem na fábrica Eu não conheço aquela parte ali Não, é só exclusividade aqui A Axis, então, é uma empresa relativamente nova no mercado Ela tem só dois anos e meio Mas ela veio... Todo projeto e tecnologia da Axis veio da MT, que é da Espanha e que tá há mais de 50 anos no mercado 52 ou 3, pra ser mais exato Acho que já fez 53 E a intenção de fazer a Axis foi criar um capacete que tivesse esse mesmo padrão dos capacetes europeus Aqui no Brasil, um custo melhor, né? A gente não ia ter todas as taxas de importação e tudo mais Então aí, fabricando aqui, a gente ia ter a mesma qualidade de lá Só que com esse custo menor Por isso que o Axis é tão bom pelo valor que ele oferece O benefício dele é excelente, é muito bom A gente vai comparar com outros capacetes, né? Da mesma faixa de preço ou que seriam concorrentes, né? Exatamente E aí a fábrica, o tour pela fábrica de opções começa aqui atrás Que é lá? Que tão cansado esse vídeo aí, porque eu vou lá Já, já a gente volta, contando mais coisas Vocês vão ver, olha a reação do Paulinho, a hora que entra aqui, ó Não, não É que não dá pra ver a minha boca aqui, ó Agora aqui, continuando o tour Vamos mostrar aqui pra vocês, aqui ó, tem a parte de pintura Não, a mulher tem mais delicadeza pra fazer Nossa, que perto que tá essa câmera É por causa do microfone, do barulho É, boa parte do serviço é manual, então a mulher tem mais delicadeza pra fazer Mas tem muito mais mulher do que homem, né? É, você vai ver, por exemplo, o Decol é só mulher É, olha lá Bom, aqui então é o nosso laboratório de tintas Ó, deixa eu mostrar pra galera aqui, que o capacete chega aqui desse jeito, né? Vem aqui Jacob S, todo injetadinho, bonitinho, polido E aqui ele vai ser, vai receber a primeira camada de tinta, né? Que é a da base, né? É a da base Aí a da base pode ser preto, pode ser branco, pode ser... Pode ser rosa Rosa, olha lá, o da Mariane Esse aqui galera, olha o lançamento, hein, velho Esse aqui vocês tão vendo agora, olha, o lançamento vai ser o da Mariane, rosa Pera aí, conta aí da PPG, como é que é? É uma empresa muito conceituada, que faz tinta automotiva Então quando a gente precisa de alguma cor, é, por exemplo Amarelo fluorescente Amarelo fluorescente, só que tipo um amarelo fluorescente exclusivo A gente desenvolve Ah, meu Deus E aí a gente desenvolve a tinta lá, ele no caso tá fazendo uma misturinha ali Mariane, tá rosa ali Esse Mariane é um rosa exclusivo É, é, é um rosa meio fluorescente, né, lá Ele é o roxo da BMW Óbvio que eu marco aqui o lançamento vai, ele falou, mas que essa coisa vai ficar ligando pra vocês É, então é o roxo da BMW, esse roxo, né Ela tem o roxo da Thanos também, ó, o original É, parece É verdade, é mais a polícia, né É esse roxo É, verdade Nossa, olha esse capacete, que louco Vai ser lançamento? Nossa, galera, vocês não tem noção esse capacete que tá aqui Ó, tá, eu vou querer Ó, aqui é onde eles fazem a segura A cinta, é que lindo Ó, Mariana O rosa, que sonho Olha que louco Véi, vê se não é legal, véi Olha a cor desse rosa, mano Esse é o rosa Mariana É, e a base dele é rosa clarinha, tá vendo, ó Porque como ele é fluorescente, fluorescente pode ser que desbote, né Então a base dele tem que ser rosa, tem que ser branca Olha, tá vindo toda rosa Que aí ele não fica esbrançado, entendeu Eu vou eu lá pra gente entrar Olha lá, ó Aqui tem toda a parte de controle de qualidade também, né, Dario Olha lá É, que lindo Olha como é que é fera O capacete rodando, né, muito louco Que da hora, véi Não dá vontade de ter um negócio desse em casa Pra você fazer uma customização Não, você vai ver depois de invernizar Bom, Dai, então aqui Aqui é o Deco Aqui é a parte do Deco Aqui não, pera aí Aqui é onde é instalado, véi Porque ali, cadê lá, é onde é fabricado, Bé Que é a primeira fábrica no Brasil que tem a fabricação de Deco ao dentro da própria fábrica Sensacional, você vai ver E é novo, hein Isso é novo Da outra vez que eu vim, que eu gravei, não tinha isso aqui Fizeram agora Cuidado E aí, gente, tudo bom? Cadê os spoilers? Spoiler na mão aqui, spoiler ali Ah, verdade Ali é o que eu vou ganhar aquele capacete, tá A Rave me prometeu Prometeu em primeira mão, hein Prometeu pra mim, falou, Rafael Não, aquele ali, quando eu lançar, é teu Não, esse pode Aquele lá de trás, que não pode, ó Tá vendo, ó Aquele ali, ó Olha o de cima Olha o de cima Ah, olha o outro ali, ó Peraí, você tá falando do cara Todos, todos são Eu falei dele também Ah, então tá bom Eu falei, porque eu fui o primeiro que eu vi, né Ah, é o TK? É o de cima? Sim, de lá Esse aqui, ó Parece aquele que a gente tava fazendo a granação É E esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui é o de baixo Esse é minha cara, véi Mano, que top E esse, olha esse aqui, véi Que coisa linda É, mano Você tá pensando o quê? Nossa, fica do mal, né Agora, Dai, me fala um negócio que o pessoal me perguntou Oi Quem? Eu sei a resposta Mas eu quero que você fale Qual é a pessoa responsável Pelo design aqui dos grafismos da AXIS Marco Mascari O Marco, velho O Marco manda e diz, mano, aqui Se vai lançar, se não vai lançar Se vai ser fundo preto, se vai ser fundo branco Se vai ser... E ele tem umas ideias muito, muito boas Mano, ele manja, velho Manja E é umas coisas assim, por exemplo Esse Bomb Os primeiros que a gente fez Inclusive do sorteio e tal Por isso que às vezes a gente lança o sorteio na página da AXIS E depois a gente faz algumas alterações Essa linha aqui era branca E aqui tinha alguns detalhes diferentes na borda Então quer dizer que quem ganhou do sorteio tem um capacete exclusivo Mais ou menos isso Que não tem nem produção Não tem nem produção Tá vendo, galera? A gente fala pra participar do sorteio que vai ser exclusivo É Aí ele olhou e falou Não, tá faltando alguma coisa nesse capacete E tipo, o detalhezinho daqui não ser branco, ser amarelo E fica muito bom E a vantagem de ser fabricado aqui é que ele consegue ter essa variação, entendeu? Então ele consegue montar do jeito que ele quer Então todos os nossos refugiços são exclusivos É que o Marco vai ser difícil a gente conseguir conversar com ele Sentar pra conversar sobre isso Mas nossa, cara Eu queria pelo menos ver a cara do Bombard 5 minutos pra conversar com ele Que o QI aumenta em 30 pontos É absurdo, mano É verdade, muito louco É Aprender a dar é quase ir Eu não aprendo Eu aprendo muito Vai ser o serviço do futuro Bom, galera É, então aqui ó Esse aqui já tá pronto, né Ele foi colocado o deco aqui Ele tá com a película Ele tá com a película de proteção Pra não ter nenhum arranhado A folha de igreja Peraí que eu não posso mostrar aqui, ó Vou pegar bem fechadinho aqui, ó É Nossa, aqui é muito perigoso mostrar Não Olha só Olha só Esse aqui tá o capacete, olha Não posso Olha aí Pode comprar uma pontinha Não tem prazer Olha lá Olha, então mostra, hein Não Spoilerzinho Olha Aí Essa água fica bem quente Pra os 40 graus Então dá aí pra descolar a folha Ou a dezembro da folha Pra uma folha Sim E olha, é tudo manual, ó Olha que legal Olha como é que é Cada grafismo novo tem um treinamento novo Né Porque cada um tem um jeito diferente de aplicar o deco Porque o desenho é diferente, né Então aí elas fazem o treinamento pra cada capacete Não, e olha isso aqui, gente A trabalheira que é Ó Olha a trabalheira que é É tudo manual, Paulinho, tá vendo? Ah, eu tô impressionado com isso aqui, velho Quem usa capacete não imagina, tipo, como é que é O tranco que dá pra você fazer um capacete, cara Desde a parte de criar o próprio material do casco E adesivar o capacete Não, o design em si do casco é o menor dos problemas, velho Pegar a folha assim com o desenho pronto Não, o jeito que vem Beleza Mas você colocar moldão no capacete, cara Não, você vai ver na hora de ser fabricado isso aqui, ó Cada cor é uma passada do tinto que dá lá É Isso é muito louco A gente vai lá daqui a pouco Os adesivos vêm da onde? Daqui Aqui mesmo, faz a folha de adesivo? Faz tudo Você vai ver sendo feito Esse aqui é a fábrica do outro lado ali, ó No outro galpãozinho aqui atrás Tem o deco Vai ter E aí, tudo bom? Uf, vai continuar Oi Então aqui Aqui é a parte onde a gente imprime as folhas de deco E como eu disse, nós somos a primeira fábrica do Brasil que tem esse processo interno Ó, vamos mostrar um aqui, ó Só pra vocês verem Aqui são as telas, tá vendo a bolinha? E a parte clara é onde tem a... que ele vai passar a tinta Aham Ele vai puxar a tinta e vai ficar a cor dessa tela no... Ah, dá Ele vai pegar uma folha E aí, pra cada cor vai uma folha dessa Por isso que tem tantas folhas aqui, ó Ó Tem muita coisa aqui, então cada uma é uma cor Tem que ser da Norte É da Norte É da Norte É da Norte Olha o tanto de detalhe que ele tem, não, velho É dobradinho É animal, velho E aí, cada cor vai um, velho Olha lá, essa é a Mariana Nossa, aí sim Então aqui é o Deco, ó Aqui que é fabricado o Deco Espera aí, eu não posso mostrar ali porque tem muito spoiler de lá Vou mostrar pra cá Aqui, ó Que legal, mano Vai saindo aqui, ó Todas as... as cores de... Olha que legal, ó Tem spoiler aqui também pra vocês, hein Muito legal, cara Essa é uma das áreas que eu mais gosto aqui Andando, andando Viro Agora eu vou mostrar mais um diferencial Não, de novo Não, de novo Corre, vem, vai Agora eu vou mostrar mais um diferencial dos capacetes básicos Ó, agora ficou bom, ó esse Ó, aqui que faz, ó Parte de... Emporração, né Aqui, ó Aí, ó Põe na cabeça do Paulinho Põe na cabeça Ó, esse é a capacete de bike É que vende também Se quiser comprar a capacete de bike da Axe, faz Esse aqui é o EPS É o que te protege Isso É a absorção de impacto É o que salva a sua vida Exato É a nuvem capacete de qualidade É, ó É Agora esse aqui, ele é... o que? Como é o dedinho aqui, ó Conchão, conchão Canaletado Canaletado Para que que servem as canaletas? Dissipação de energia caso uma pedra Exatamente E também ajuda na... Aerodinâmica Ventilação Ventilação do capacete E aí ele tem dupla densidade, ó Se você apertar aqui, ele é mais durinho e aqui ele é mais molinho Por quê? Porque aqui é onde a gente precisa melhorar a desceleção de fácil Aqui protege o cucuruto da cabeça E aqui é o chifre Então é o que vocês estavam falando lá em cima Se ele for muito rígido, ele quebra mais fácil Uhum Então por isso que tem dupla densidade E é o único do Brasil, fabricado aqui, que tem dupla densidade Então tipo, é como se fosse dois estágios de amortecedor, entendeu? Tipo, ele dá um... ele... por exemplo, aqui tem uma pancada aqui Essa parte vai ser mais rígida Uhum Mas a primeira absorção de impacto da tua cabeça vai aqui, no mais maciozinho Aí ele vai parando, 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 chega na espuma mais densa, né? No isopor mais denso E termina de parar a sua cabeça Sem que você pare ela de repente, né? Um impacto só Aqui ó, se você olhar, tem o furinho da... Que ele pega a ventilação daqui, né? Olha lá, pega da cachola, olha lá E joga nos dutos aqui pra trás Ah, que sério, velho Você tava falando uma frase aqui Que é, vai o capacete de 100 reais mesmo? Não é, o pessoal hoje em dia fala assim Nossa, vou comprar qualquer capacete Como que ganha já com a moto Tipo, é tudo capacete e você não sabe a qualidade que é feito É, tudo tem o selo do Inmetro, né? É, você baixa a cabeça no chão, o que que vai? Quando você só passa dentro de moto? A cabeça que vai no chão, mano Então, valor, velho Não vale pra capacete Não, pra você ver Tem toda uma tecnologia embasada aqui, né? Não é só Ah, é o isopor Ah, o outro também é isopor dentro Muda muito, cara Muda Muito legal E não só o EPS tem essas ranhuras aí, né? Pra dissipar energia Como o casco também, né? Casco também Casco também Casco também, se você olhar qualquer casco da Axe Ele tem os vincos nele Não é design Serve pra alguma coisa É pra proteção Bacana Ponto positivo, Pax É Vários, né? Vários Até agora só vi o ponto positivo Aqui, ó A gente tá aqui com um Draken e um Eagle aqui Ah, tá do lado aqui, ó Vem cá Ó, então aqui, ó O Draken é um capacete pra Mais racing Mais racing, né? Tem uma pegada mais racing Então ele é mais alongado Ele tem aqui, ó Né? O spoilerzinho traseiro maior Olha lá o vinco dele aqui, ó E aqui a gente tem o Eagle Que é um capacete mais urbano Então, né? Além de entrada de ar Saída de ar que muda também Os vincos também mudam, ó Mas estrada também, né? É, estrada Porque ele é leve E eu gosto muito dele Inclusive a aerodinâmica dele é muito boa Eu gosto bastante Capacete E outra Eu gosto mais do Eagle O tanto que o Eagle é silencioso É um absurdo Mano, juro pra você Tem capacete de mais de mil reais Que não é silencioso igual esse Faz uma baroeira do caramba e eu tenho Mano, esse capacete é incrível, velho Pra quem tá começando É o capacete que eu indico Pra quem tá mais tempo no rolê Esse capacete eu indico Pra quem já tem anos de estrada É esse capacete que eu indico, mano Ele é muito bom Muito bem montado Sensacional Confortável Leve Resistente Mano, silencioso Muito bom Tá querendo roubar o meu lugar, né? Mil e última utilidades Mil e uma funções no capacete só Esse é top, esse é top, velho Sem brincadeira E esse grafismo aqui é meu xodozinho, né? Hashtag Rafael Trabalho na Axe Agora olha só Olha só Essa informação Olha só Quanto brilho bonito Olha só porque ele é bonito Olha isso quanto brilho bonito É Hoje em dia Hoje em dia Por enquanto A Axe só tem esses dois modelos de casco produzidos aqui Que é o Eagle e o Drake Mas olha só O Eagle foi desenvolvido pra ser o melhor capacete já produzido no Brasil Durante todo esse tempo que o Marco trabalhou nas empresas de capacete que ele trabalhou em várias Inclusive ele que ajudou a trazer várias marcas que a gente conhece hoje Que não convém citar aqui Mas, ou seja, sabe? Ele pegou tudo que o brasileiro gostava em um capacete De cada empresa que ele trabalhou E aí ele montou o projeto do Eagle Foram vários anos de pesquisa, de conhecimento dele pra chegar nesse casco aqui Então a gente fala com certeza que é o melhor capacete produzido no Brasil Porque o capacete tem tudo que o brasileiro gosta Exato Porém, o Drake tem também coisas importantes sobre ele, né? O Drake foi o primeiro e único capacete por enquanto Porque até agora ninguém conseguiu De novo, o primeiro Presta atenção Primeiro e único A gente precisa até tirar uma foto Primeiro e único Capacete feito no Brasil Homologado Para Tamanho 64 Tamanho 64, velho Aí você pergunta Ah Dai, mas o que isso tem de importante? O que muda? Vamos explicar O Eagle O Eagle e o Drake tem um tamanho de casco só Um tamanho de casco Então o que muda de um capacete E é um tamanho de casco como muitos capacetes aqui no Brasil A maioria acho que é um tamanho de casco só Aí vamos falar o seguinte O que muda? O tamanho da forração Então Uma forração aqui por exemplo um 54 E o EPS também Então o tamanho 54 Então o tamanho 54 Ele vai ser o que? Maior aqui na forração A forração e o EPS Para poder chegar no tamanho 54 Exato Isso O Eagle Spoiler Assim que a gente lançar a outra Não sei se eu posso falar disso já Pode Mas a gente está com um projeto de lançar um outro Eagle Spoilers Galera isso só aqui no meu canal Vai ser o casco do Eagle Mas ele vai ter uma coisinha a mais Que vocês pedem muito Se inscreve Se inscrever agora Talvez no próximo vídeo Vai ter spoilers Da fabricação Vai ter sim Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou ser o primeiro a mostrar isso aqui Não Não Agora a gente vai contar para o Paulinho o que é Vamos contar para o Paulinho Corta 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 Pera aí Então você conta Eu vou cortar o áudio Eu quero ver a reação do Paulinho Tá A gente vai fazer o Que legal Vocês gostaram da reação dele E aí esse novo projeto A gente vai certificar também o tamanho 64 Porque o Eagle só não tem o tamanho 64 ainda Porque na época Não convinha certificar a fábrica Estava começando ainda E cada certificação É Esse aqui foi o primeiro capacete da Atis E depois veio o Drake Mas ele tem a estrutura para passar no teste do Inmetro com folga Então aí quando vier esse que eu contei para o Paulinho A gente vai certificar em tamanho 64 também Uma dúvida que as vezes o pessoal de casa pode ter Comprei um capacete de 58 Ficou largo Eu posso tirar a forração e colocar o 56 no mesmo? Boa pergunta Se for dos 54 até o 58 dá para fazer essa troca Tudo para mais quanto para menos Dos 60 para cima já é outro EPS Tem que trocar o EPS Entendi Mas pode? Mas pode De 60 para 64 dá para fazer essa variação De 54 para 58 também Só trocar com a ação Inclusive tem gente que usa a testa de um tamanho e a bochecha de outro né? Tem gente que acontece isso Para já deixar ele mais para o rosto de cada um né? Então você tem essa opção também Legal O capacete é justo Justo Mesmo na bochecha A medição é feita na testa aqui ó Tem que encostar aqui e encostar no cucuruto aqui Né? É só pegar uma fita gente Pega uma fita em média aqui ó Medir né? Quantos centímetros dá É o tamanho da cabeça velho Não tem segredo Mediu a cabeça não tem erro Aí o queixo aqui, a bochecha Quanto mais apertado melhor Por que? Muita gente fala assim Ah eu comprei tal capacete e ficou barulhento Ficou muito apertado Ficou barulhento Barulhento por que? Porque aqui não está ventando o ar velho Então aqui ó Tem um vão aqui ó Então o que acontece? O vento vem de baixo e entra na tua orelha Aí você vai ficar surdo É isso que acontece O capacete precisa ser apertado Apertado justo Outra O pessoal reclama Você vai ficar com a bochechinha assim ó É Mas está certo Vou andar o capacete está vibrando Está fazendo barulho Por que que está vibrando? Tá solto Não faz milagre né Tem que ser travadinho Quanto mais travado Mais Mais Eficiente ele vai ser Tanto para ruído Quanto para acidente Quanto para tudo Aqui ó galera Outra coisa Que a gente estava comentando O refletivo preto cara Ele sim é homologado E ele ilumina melhor É melhor do que o transparente O dourado ali né Dourado não Prateado Prateado Ele tem mais lumes Ele tem mais lumes Vamos fazer o teste para vocês verem Como é que é legal isso Oi tudo bem? Aqui ó galera Eu estou levando Aqui está no sol não dá para ver Mas ó eu vou levar esses dois aqui ó E vou fazer o teste para vocês verem ó O escuro e o claro Vocês vão ver Estamos levando aqui para fazer o teste no escuro Então ó Para fazer esse teste Eu vou colocar aqui os dois refletivos no escuro E vou ligar o flash E aí vocês vão ver Olha isso mano Ah Olha ali ó Ao vivo para vocês ó Igualzinho cara Sensacional Então reflete sim Aqui ó galera Então aqui depois já É onde é colocada a forração Que é toda costurada ali atrás também Então Olha lá A forração fica aqui É todo encaixado e montado aqui Olha ó Ali a parte da bochecha também né Aqui ó Aqui A parte ali também de EPS lateral Pô isso que ela falou é interessante O que ó É No capacete AXE Ele remover toda a forração dele sai para poder fazer a lavagem Sim Então para mulher que suja de maquiagem Para homem que tem barba Que fica arrepiadinho depois Dá para poder tirar tudo e limpar Trocar Sai tudo 100% Paulinho Aí mano Pega um de você velho Ninguém vai ver Ninguém vai ver Só mais uma Só mais um Ninguém vai ver Probrei um capacete na AXE Veja no que deu R$0,000 Olha já faz uma tumbe Olha Olha, isso é, pega aí, ai, a toa, meu. Já faz uma calma. Vem cá também, você pode entrar de linha. Mostra, mostra, mostra. Ó, esse aqui é o mil unidades, né, dourado. Ó, o selo de colecionador, 329 barra mil. Peraí, deixa eu tentar focar nesse negócio aqui, que é brilhante. Ó, e aí, meu zoom. 329 barra mil. Eu sei o que o número que é? É um barra mil. Um barra mil? É o primeirinho, zerinho. Da hora, hein, velho. Comperou 999. Olha aqui, ó, galera, tá cortando as espumas ali, olha lá. Olha lá, conforme vai cortando, vai aparecendo, olha lá, que legal. Aqui, então, fábrica dos sonhos Axis. Tudo produzido, desde a parte de criação até a saída do meu capacete. É tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Agora, me fala um negócio que você achou. Sensacional. Você esperava, tipo, alguma coisa que te surpreendeu, assim, que você não imaginava que era assim? Tudo, cara, tudo. Pra quem não conhece como é feito um capacete, quando você vê de pertinho, todo detalhamento, cuidado que as meninas têm, cara, é muito sensacional, muito fantástico. É bem legal. Tanto carinho que eles fazem um capacete também deles aqui. Não, e você não imagina que tem tanta qualidade, que tem tantos processos, tanta, é, tanto controle de qualidade em todo setor. Coisinha micro que você nem vê. Eles param na qualidade e voltam pra poder arrumar. É impressionante, cara. Toda vez que eu venho aqui, eu fico de cara, tem uma coisa nova que eu vejo, uma coisa mais detalhada que eu vejo. É impressionante. E a Baebi só adorando a gente falando, né? Eu tô apaixonada pela Axis, eu amo o Vitor. Agora vocês vão conhecer a parte obscura da Axis aqui, ó. O corredor mal-assombrado, ó. Esse corredor é o lugar que não tem. Olha isso, olha, imagina, eu quero passar a noite aqui na Axis. Imagina eu estar aqui de noitão aqui embaixo. Então, vai, eu quero... Essa aqui é a parte que a gente tem que ir, ó. Aqui é o corredor mal-assombrado, porque aqui era uma siderúrgica, né, Dai? Aqui é. Então, essa aqui é uma parte não utilizada. Isso daí é a parte que você não conta do tour. No tour, aqui é só pra gente. E pra vocês aqui do canal. Os corredores mal-assombrados da Axis. Olha isso. Pau do céu, nossa. Olha o Zafari aqui. Aqui é o servidor. Aqui, o plano é derrubar todas essas paredes, fazer toda a parte administrativa aqui. É, a gente tem que colocar essa parte aqui. É, tipo, tirar vocês lá de cima e tirar de outro pra cá. Fica legal, né? É gigantesco. E aqui é mais fresquinho. Se bem que lá em cima é bem gostoso também, né? Por causa da vista. Olha só. Ó. Isso aqui são os capacetes mal-assombrados da Axis. Esse setor é tudo mal-assombrado, né? Que você vem aqui assim, de repente... Pau do céu! Olha só. Mas a gente quer visitar. Pois é. Provei um, nossa. Pau do céu! E aqui é a fábrica do sonho. Volta fazer um posto legal. Muito bom. Agora, agora a hora é a melhor hora do dia. Hora de comer. Mexer barriguinho. Mano, agora a gente vai comer. Comida mineira. Comida mineira. Não, né? Não tô em Minas. Vou fazer a mesma cara que você fez. Paulista, meu. Paulista. É, o que que tem de comida paulista? Não tem nada. Não. Paulista na quantidade? Lógico que tem. Então, o que tem? Você já comeu virada paulista? Ah, que virada paulista, filho. É uma delícia. E tu tem a tutua mineira. Mineira tem tudo. Tem torreio mineiro. Já comeu picanha invertida? Picanha invertida. Não. Porque eu vou pra Minas e me leva pra comer comida fit. E McDonald's? E mexicano. Mexicano tá babão. Eu tenho que tirar a cadeirinha dos cachorros. Ó, mas comida de Minas até a fit é boa. Põe aqui atrás. Pô, o macacão que a Daime fez trazer a gente não usou. Não é rir, né? Depois eu tenho que... Não é você que vai carregar da garagem até a minha casa, né? Galera, é isso aí. Finalizando aqui o nosso vlog de hoje. Aqui na fábrica dos sonhos, na Axis. Vocês gostaram? Vocês viram coisas que nem no canal da Dai tem. Mentira. Nossa, mano. Tem coisa... Se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem coisas incríveis aqui que a gente mostrou hoje. Coisas que nem podia mostrar. A gente mostrou. Isso é verdade. Né? Então... Vai chover. Vai cair o mundo agora. Ainda bem que a gente veio de carro. Senão a gente ia dançar na volta de macacão molhado. Na vida e na volta. Na vida e na volta. Ai, peraí, gente. Que eu vou deixar pra vai dar esse momento. A brilhar. Peraí. Ai, ai, ai. O boné, gente. Ai. Olha os spoilers. Vem cá, vai. Mostra o bonézinho de perto. Ai, ó. O capacete mais conhecido da Axis. O Tiffany. Ficou legal, hein. Ficou legal. Em breve, em breve nas lojas. Em breve nas lojas. Em breve nas lojas. Vocês ficam ligados. E aí, Paulinha? Me segue pra saber quando vai lançar. Lança aquela que fica fazendo propaganda. Só segue. Segue ela. Segue ela. Segue. Só até já tá aqui já. Já tá aqui embaixo aqui, ó. Seguiu já. O Rafa não vai avisar. Eu que vou. Eu vou avisar também. Pode deixar. Ó. Só que eu vou avisar do... Do Diagon. Esse é o aviso do... Do Boné. Beleza. Fechou? Fechou. E, Paulinha? O que você achou, velho? Já que você veio aqui a primeira vez. Conheceu. O que você achou aqui da Axis? Eu achei fantástico. Desde a... Eu falei no vídeo, mas antes. Desde a parte de criação. Tudo. A Axis é... Gente, sensacional, viu? Eu adorei o convite. Vou voltar mais vezes. Se ela deixar. Claro que mesmo. A gente vai voltar. E foi muito legal. Obrigadão. Conheceu o Marco. Conheceu o Marco. Foi responsável pelos... É verdade. Por tudo. Por nossa criação magnífica. Tudo na Axis. E ó, tem muita novidade aí que vai vir, hein. Você viu o que tem de capacete pra lançar, né? Tem muita coisa da hora. Você viu, né? Você viu grafismo que o povo nem imagina que vai lançar. Nem vai saber que vai lançar ainda, velho. Eu sou apaixonada. É muito louco. É muito louco, velho. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E esse vídeo termina em 3, 2... Não, então... Deu. Valeu, falou. Valeu, falou. Ah. Ah. Tchau, tchau.